Oi, tudo bem? Então, bora de volta aqui Uma coisa que eu tenho que já fazer Pedi outro Revolt VPN Tá pedindo Tá pedindo, ok Sai daqui Pega o seu E bora encontrar lá com a Ciceno de novo Cês querem ver? Eu não quero ver Tive tão cagaço tanto, velho Tive tão tanto cagaço Eu acho que é realmente só lá, né? Nossa, velho Tive não quer Por que que Tive tá inventando de gravar isso? É lá no primeiro andar Bora ver no primeiro andar? Só tô testando aqui Vai que aparece mais cedo E Tive não tem que voltar lá Mas Tive vai ter que descer tudo, né Tive? Tive vai ter que descer tudo Eu já imagino Nossa, Tive vai ter que descer tanto, velho Nossa, velho Tô com um cagaço Só avisando que se eu morrer Eu vou começar a gravar em live Com vocês, né? Aí cês tão um assusto comigo Ai, Tive, live? Não, não é live na Twitch, não É live aqui com cês Cês, Tube 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 Ou não, né? Cês falam Ah, Tive, eu não quero live, não Pera Não, não foi nada Cês falaram Ai, Tive Não, não deu Eu vou ter que abrir essa porta E outro O assassino resistiu Ou seja Lembra que eu voltei 10 minutos antes? Então Voltei 10 minutos antes Tá aqui Eu acho que já deu o shipping Bora morrer? Eu acho que eu vou morrer, tá? Só avisando Talvez eu recebo o vídeo mais curto da história Não Ainda não Ainda não chegou A bosta do VPN Eu vou ter que subir lá em cima Do meu apartamento Conferir Se ligar o Wi-Fi E voltar aqui embaixo De boa De boa, Tiff É só fazer isso De boa Não tem um assassino tentando te matar, não Porque cê resetou o jogo, né? Não, não tem, não Não tem, não, Tiff Não Não tem ninguém tentando te matar Porque cê resetou o jogo, não Quando cê resetou o jogo Cê vai ter que passar tudo de novo Né? Nossa, velho Mesmo que cê Vídeo de 3 minutos Eu vou postar, velho Dane-se Tiff não vai gravar isso aqui Por nada, não Ai, pode ser Se sobreviver os 5 minutos Tiff Ou 2, né? No caso Dane-se Tiff vai postar Ai, eu subi Não, meu Deus do céu Tiff é retardado também Não sabe contar Não Da última vez Ele tava aqui Ai, eu não peguei a lanterna Eu não peguei a merda da lanterna Pega Isso Deu shipping Deu shipping Pediu Ship it Desconecte Turn off PC Por que turn off PC? Porque aí eu Ai, velho Eu não quero, velho Eu não quero, mas Mas eu vou ter que Eu vou ter que Eu vou ter que Tiff tá no cagaço Tiff tá no cagaço Mas Tiff vai ter que ir Vídeo de 3 minutos Tiff, será? Hum Talvez, hein? Eu tenho que aumentar muito o som Do meu jogo Nossa, peraí Ok Tá no 18 Se tiver morrido de infarto É culpa do vocês Vocês queriam Não, mentira Não queria não Eu tô gravando isso aqui Depois do outro Que eu gravei Eu não postei o outro ainda Aumentar o som Né? Aumentei muito Ok Eu não ouvi Nenhum som Eu não sei Como é que funciona ele Eu tenho que me explicar Eu tenho que Nossa, agora Cada canto Que eu virar Né? Abaixei o som Né? Porque pode abaixar o som Agora, Tiff Pode abaixar o som Agora Não precisa de som Mais Né? Né, Tiff Eu peguei o VPN Eu tenho que Agora eu tenho que descer De novo Mano Eu não gosto Por que eu tô jogando Essa merda? Por que o Tiff Inventa de jogar Essas brostas? Não tem que jogar Tem que jogar Pokémonzinho Tiff Jogar Pokémonzinho É muito mais divertido Né, Tiff Né? Claro que é Né, Tiff Claro que é Nossa Eu tô num cagaço De abrir cada porta Desse jogo Ah, Tiff Ele pode aparecer Não, sim Ele pode aparecer Caso vocês perguntem Aqui, ó Sim Eles podem aparecer aqui Por que eu tranquei? Eu tenho que pegar Uma VPN E sair Por que eu tranquei? Tranque essa merda Tranque essa merda Acha o verde Acha o verde Acha o verde Acha o verde Ai, meu Deus Eu posso? Ah, eu posso Aplicar da porta Desse jogo Ah, vai se ferrar O jogo Eu não gosto de você Por que? Porque eu tenho que ir Aí, achei verde Mesmo que não seja No meu apartamento Aí, ó Cês viram Eu tenho que abrir Deixa eu virar uma parada A cada porta que ela abre Porque, né Cês viram o que aconteceu Da última vez E não salvou ainda Ou seja Eu preciso ainda achar o O noir Que esse aqui É um noir Que se chama, né Esse cara Ai Ok Cagaço, parou Bora Liga Tiff vai morrer Cês sabem que Tiff vai morrer Mas eu só quero Estou adiando, né Eu tenho que tirar Desse wi-fi Eu tenho que pegar Cadê o meu wi-fi Pegar o wi-fi bonito Coloca ele aqui Porque eu tenho que ficar Trocando de wi-fi Será que você vai ficar Trocando desses O wi-fi tá de boa? Deixa eu ver Ok Eu não reclamo Eu não reclamo No ar Não tem no ar não Eu não reclamo Acerta só um, né Tiff vai Não deixa tão difícil É, não deixa tão difícil Não, né Tiff Ok Na teoria Tiff conseguiu, né Tiff É difícil Essas merda Conseguiu Eu, 58 Tiff Cê sabe o que 58 Significa? Merda Não, brincadeira Não é merda nenhuma, não Multicensor Multicensor Eu posso comprar Multicensor Tem outra coisa também Que eu posso comprar Deixa eu ver aqui Zero Day Isso aqui, ó É o que você precisa Pra gerar o jogo, tá É muito caro Mas, né Mas, né É necessário Multicensor Que consiga um átio Um áudio Eu preciso disso Mas É melhor VPN Comprar isso Já chipou E compra um VPN Eu tenho que esperar os dois Então Espera os dois Vai aqui Sobe da cadeira Porque o Noir ainda não apareceu Ele pode aparecer na porta Ele normalmente aparece na porta Lanterninha preparada Ok Não entra no ritmo, hein Se não me engano Se você entrar no ritmo Ele pode vir e matar você Esse aqui já chipou Mas eu tenho que esperar Esse aqui também Ok Não tem nada Peraí Não tem nada? Não Aparentemente Não tem link rover Tem que achar link rover Não tem link rover Só aqui embaixo Que são mais Mais pictures Ok Deixa eu dizer aqui Ok Mais pictures Estive lá no cagado For 10 minutinhos E E E E E E E Estive estar no cagaço Muito cagaço, velho Você não tem ideia No quanto cagaço Estive estar Estive não quer jogar Mais esse jogo, velho Você sabe disso Está chipando Quase Aí Saiu do wi-fi Saiu do wi-fi Chegou 11 horas 11 horas É hora da merda Começa a aparecer O ritmo Se não me engano Não tem nada aqui Né Não tem nada aqui Link rover Nesses monte de link Aqui Não tem? Não, não tem Mas Foi 10 minutos de gameplay Acho que está bom Acho que Deve ser Estender a 12, né 12 minutinhos Mas por que, tipo? Você acha que Muse rover? Tem um muse rover? Link by Era o que? Aonde? Ah, aqui, né? Não, aonde que tem? Aqui, ó Chipou os dois Desconecte Do wi-fi Vai Desliga Desconecte Ok Desconecte 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 Não, eu não consigo Não, eu não consigo Sobrever O briefer O briefer É o cara Que está lá embaixo Tipo, eu não consigo Ouvir ele Eu não sei O que ele Faz Tem uma estratégia Que eu acho Que pode funcionar É me esconder Lá na portinha Cuidado Não Ok Aumentei um pouquinho O som Só um pouquinho Esse final Quer ficar surda Uma estratégia Entra Não Não parece ter nada Não parece ter ninguém Abaixa o som, então Pega Pega os dois Pega Pega os dois Pega os dois Ah, eu só posso pegar um Um por vez Um por vez Pegar os dois Ou eu tenho que sair E entrar de novo Abaixa o som ao máximo Porque se bugou o jogo Eu não vou sofrer Por causa disso Bugou Não, eu consigo pegar Cadê? Agora eu vou me pegar Aí, peguei Bugou o jogo Meu, então Pronto Agora eu posso aumentar o som, né? Eu não vou arriscar Jogo bugado Quebrar aí ou não Ok Ok Perfeito, então Ok Se não me engano Eu não posso Colocar lá embaixo Porque os caras Podem pegar elevador Também Ou eu posso Colocar nas escadas, né? Eu não sei Eu não sei como é que funciona Eu realmente não sei Como é que funciona Esse jogo, velho Eu não sei Ah, vai se ferrar, jogo Vai se ferrar Dá um medo Desse daqui Nossa, eu abri a porta Acabou 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 Nossa, velho Meu device Ferra, jogo Te odeio No ar Não Cadê o MultiSensor? Onde que tá o MultiSensor? Tá aqui, né? Olha que bonitinho que ele é Vem aqui Muito sensor Será que dá pra ouvir? Se eu for aqui embaixo Problema Tipo, se eu colocar ele bem no canto Será que dá tempo? Vou colocar aqui, ó Bem aqui Bem aqui Vocês vão ver Vocês vão ver Eu tenho uma alerta lá no negócio Vocês vão conseguir ver Cadê o VPN? VPN fica aqui Bora sair E tentar achar um lugar verde Verde! Yeee! Ok, calma Não seja feliz, Chef Seja do mal Do mal Do mal, Chef É do mal que você é Você é do mal, Chef Você é uma inimiga também Você é do mal Você é um monstro Eu não sou Na verdade Eu sou um cagaça Chef tem um cagaça de tudo, velho Chef é muito cagona Ok Não Esse aqui não tá Amarelinho tem que ser verde, tá? Eu tenho que procurar por um verde Eu sei que a polícia não vai chegar até mim No ar tá vindo Vocês estão vendo no ar Vocês viram no ar no último episódio No ar tá aparecendo Opa Parece firme e forte aqui Tem que achar verde Tem que achar verde Sim, é só verde aqui Não dá pra ir no quarto? Dá pra ir no quarto? Não dá? Não dá Não dá pra ir no quarto Ok Tudo bem, jogo Não dá pra pegar Dá, dá Dá pra ir em qualquer uma, Chef Aí, ó Verde Tá certo? Tá, tá certo Sim, eles podem aparecer até fora do corredor, tá? Nas escadas Por isso que o Chef tá com medo de abrir a porta Ok Motion sensor O dono do motion sensor É que vai ter um cagaço tanto Quando eu ver aquele negócio Negócio apitando Porque ele apita verde, tá? Verde ou vermelho Eu não sei qual que ele apita Mas ele apita o verde ou vermelho E é uma merda, né? Vocês sabem que é uma merda Tranquei Por quê? Porque o ritmo Ligou Tá ligando Tá ligando Aí, ó Ele consegue ver Ele vai apitar Ele vai Nossa, velho O que vai estar num cagaço tanto? Dude Posso entrar no dude? Entra no dude Eu tenho 10 minutos no dude, então Eu tenho 10 minutos? Será que eu Não, eu vou trocar de wi-fi Por quê? Porque o Tiff não sabe se ele entrou no dude ainda Cadê o wi-fi? Cadê o meu wi-fi? Cadê o meu wi-fi? Coloca o wi-fi lá fora Coloca aqui fora Coloca aqui, ó Porque eu não coloquei ainda Não tem como trancar aquela porta, tá? Se vocês perguntam Ah, Tiff, tem que trancar Não tem como Free wi-fi no vírus Não teve vírus Que bom, né? Temos quantos VPNs? Quatro? Quatro VPNs? Quatro Sei lá por quê Aqui funciona quatro Ok Tira o som dessa merda Não quero Sim, Tiff Tiff, tá muito Olhando muito pra cá Tiff, tá tipo 100% Olhando pra cá, velho Tiff, não tá olhando mais pra nada Do site Só pra lá Só pra cá Tiff, só tá olhando aqui Tiff, tá muito focado aqui Abaixa a merda do som Não, não abaixa tanto Eu preciso ouvir Tá funcionando o VPN? Tá funcionando Eu vou guardar Pro Pro Esse cara aqui, ó Cadê? Muito senso aqui, ó Muito alert Eu consigo ouvir Isso que é bom Eu consigo ouvir E eu quero ouvir Não, não, não Ok Pelo menos eu vou conseguir ver Ai Isso não apareceu Hacker, né? Isso só não foi hackeada Eu não consigo ouvir Se eu for hackeada Mas acho que o ovo não vai fazer isso Não vai spawnar Enquanto eu estiver hackeado Ah, eu acertei o primeiro Ok Nossa Foi na cagada Compra Cadê? Compra, compra Compra essa merda Compra agora essa merda Compra agora essa merda Tiff Compra essa merda agora Não Tiff Compra essa merda agora Agora Agorinha Agorinha Você vai conseguir saber, velho Você vai conseguir saber Tanta coisa, Tiff Você vai saber Tanta coisa, Tiff Você vai finalmente conseguir ouvir Você vai finalmente conseguir ouvir Sai desse site Ah, eu tenho os dois aqui abertos Instala Instala essa merda Qual outro que foi Polícia Scanner Não Isso aqui é muito caro ainda Real de como foi um computer Ok Compra isso Eu consigo ouvir o áudio do meu Do meu PC Além disso Eu vou conseguir ouvir o outro reponente VPN Compra outro Compra outro, dane-se Tiff 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 Tá rica Instalei Consigo um áudio Sempre que o sensor tá ativado Ok Eu consigo um áudio Isso é muito bom Ok Wi-Fi Ok Eu não vou fazer um negócio agora Mas eu consigo Agora eu consigo Eu consigo um áudio Isso é muito bom Eu vou jogar por mais uns 40 minutos Porque eu tô com medo De não ter salvado isso aqui Né Eu tive Fez tanto progresso O Chif fez progresso Merda nenhuma Só fez progresso em coisa Tá shippando ainda Tá shippando os dois Tá shippando os dois ainda Eu não vou parar Espera shippar os dois Mesmo se vier a polícia Eu vou conseguir Ouvir né Obviamente Ok Ok Vou desistir Não Não tem inimigo aqui Não tem inimigo aqui Tiff Calma Tá de boa Tá de boa Tiff Liga o áudio Pra poder ouvir Agora eu vou ter que ficar Ligando o áudio Tem que deixar o áudio ligado Tiff Tem que deixar o áudio ligado Tá shippando Eu vou ter que ir né Vou ter que ir né Ok Não tem nada aqui Não tem nada aqui Não tem nada aqui Ai eu vou ter que ir né A polícia Ai Que bosta A polícia pegou eu Por que pegou eu Porque eu tava com muito wi-fi né Ok Cês viram né Foi o menos arrastador Né Podia ser muito pior Podia ser muito pior Mas a partir das 11 horas Começa a ser essa merda Mas cês viram Com 20 minutinhos De gameplay É um jogo Difícil pra caramba Cês Cês comentam aí Ai Tiff Eu quero Eu quero mais desse jogo Em live Ou em gameplay mesmo Tipo Que eu quero Tiff Sozinha E medrosa Aí cês Cês falem aí pra mim Que Brigadinho Tá sentido Não tem continue Agora Deixa eu ver uma coisa Não Eu quero testar Uma coisa com cês Tá gravando ainda Então deixa eu testar Uma coisa com cês Quero muito testar Uma coisa Abrir o local Do jogo Arquivos Welcome to the game data Deixa eu ver Managed Angei Level 4 Que que é isso Não Não faço ideia Plugins Não tem Resources Não Tem save Em algum lugar Não vai ter save Né Tiff Embedded Runtime Não tem Etc Mono Não Não vai ter save Esse jogo Não tem save Infelizmente Né No jogo Não tem save O que que eu quero Que eu faça Enfim Brigadinho Desistido E tchauzinho Nesse jogo Cagaço